Salve galera! Beleza? Serra, Leonara. Galera, a hunt de hoje aí é de Ghast the Dragon, aqui na Infarmine. O que que vamos usar nessa hunt aí? Essa hunt vai ser um single target, que nem na ponte de Roshamul. Só que vai Full Protect Death, que é com a Death Lorica e o Elite Dragon Realms, tudo imbuído. Vai ter que levar Fireball também, que é bom pra poder fazer essa hunt. Chegando lá eu explico mais um pouquinho. Liga só. Aí galerinha, chegamos. Chegamos na hunt, vamos equipar o set aqui. Eu vou usar Winged Boots pra poder dar um pouquinho mais de distância. Ainda tenho muito ainda, não é mesmo essa pra poder ajudar. É isso, vamos usar o Crossbow Destruction, que infelizmente a partir do dia 18 vai ser nerfado esse crossbow. É isso, vambora pra hunt, vou mostrar a primeira volta certinha e depois eu vou aumentar o... Vou deixar o vídeo tudo em 2x, beleza galera? Antes de tudo aí, já deixe seu like aí, se inscreve no canal, deixe seu comentário embaixo aqui se vocês estão achando da sequência de vídeo que eu estou mandando toda segunda-feira. Se vocês estão achando bom ou ruim, beleza? Vambora. É importante fazer algum tipo de funções de Jenner, que eu vou ajudar a hunt. Não deixa os bests, né? Aqui. Aqui. Deixa o experimento aí, ele pegou 2, 2, 2 guests. Aqui não tem mistério. Aí, o pai. Vou voltar pra cá. Essa, galera, a hunt não tem muito mistério não. Vou voltar pra cá. É só assim ó, V1 você passa aqui, ah galera só completando só, vim com essa Ghast, é bom vim de Cotesque de Ghast Dragon, entendeu? Pra dar aquela fortalecida no XP e na grana também né, quem tem 100 pontos de Ghast aqui consegue matar os bosses, entendeu? Vou tapar aqui, vou deixar outra gente aqui também né, esse Ghast Dragon aqui é muito sensível, a Sun e a Flan, então fica bem fácil de matar ele, bem rápido até, taca Fire Bomb no chão, porque ele não passa E os itens que pode dropar aqui galera, eu vou deixar o que é que ele pode dropar aí na tela aí, mostrando aí na tela, printzinha deles, que eu posso acabar esquecendo de algum item Enfim, e é isso galera, a Hunt tem dono de mistério não, a Malia sabe caçar aqui, é bom caçar aqui sempre 150 a mais, você pode fazer a Bolt, eu prefiro comprar as Prismatic Bolt, eu acho bem mais viável, e é isso, vou mostrar essa primeira volta aqui, essa é uma das Hunt que eu também adoro fazer, além da Hunt da Ponte Rochamu, que é aquela Hunt Missinha tranquila, que você faz uma graninha, já fiz muita grana aqui já, inclusive, inclusive recomendo a todo mundo que for a RP 150 a mais, a vir aqui Ela, você precisa da, que é a Watch, a Watch iniciada, a missão eu vou deixar aí na tela aparecendo, qual a missão é que você tem que ter para poder chegar aqui Qual a missão tem que ter certinha para você poder chegar aqui, eu esqueci de botar a carta lá na frente, eu tô muito troll hoje né Vou colocar aqui na carta lá na frente, aí me trollou legal essa podega, pronto, a carta aqui no naipe, e vambora Vai continuar a Hunt Lembrando galera, esse, o Ghastly Dragon, ele dá um dano de Death que fica cada vez mais aumentando Por isso, eu falo para o Thread vim com o Protect Death aqui nessa Hunt, entendeu? Para poder se prevenir desses ataques dele Esse buffzinho aqui, olha, que ele dá, que o mouse tem em cima, entendeu? E o War Curse Você está... O Curse, eu não sei Você está ou você... É, deve ser você está mesmo Não manjo muito dos inglês, mas... Não manjo muito dos inglês, mas... Um pouquinho que... Um pouquinho que a gente tendo já é bom já Aí tá, aí aqui Sacamos o Fire Bomb bem aqui na minha frente, ó Vai formar essa linha Aí vambora, começar o jogo, a dança Lembrando galera, esse vídeo aqui eu gravei depois da Double XP Não pei muito Char Na... Após o vídeo que eu gravei o... Não pei tanto assim na Double, após o vídeo que eu gravei o vídeo da Fonte Rocha Amor Após o... O Nerf, depois o Buff E... E é isso galera É... Conforme o tempo da Hunt assim Tem muito o que falar Que a maioria deve conhecer essa Hunt aqui Essa Hunt de Ghost Drago aqui Ela é boa para... Para Task Como eu já tinha falado no início do vídeo E... 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 É isso... Eu vou... Terminar essas... Terminar essas... Terminar essas bolts aqui Vou deixar o vídeo mais ou menos em 2x Assim que terminar... Assim que terminar... Eu terminar a volta Aqui... Eu... 1... 2... Aqui... Saca bem aqui olha Bem nesse Scheme aqui A Fire Bomb Vou mostrar essa primeira volta aqui Legal Aí... O resto eu vou... Estar aumentando 2x Ou aumentar mais um pouco a velocidade Caso isso fique muito grande Que é bem provável de estar Entendeu? Tem provável de aumentar esse vídeo para 4x Por aí Mas... Sem mais delongas galera Curtiu o vídeo Já estou terminando a volta já Vou... Estar deixando esse... Sinalzinho de Rasp aqui É... Velocidade normal Para vocês poderem ver com o que é o Rasp certinho Tem a volta que eu faço e... Poder ter uma noçãozinha também Aqui é bom Para juntar Great Spirit Que dropa muito E também dropa muito... Small Emerald Que dá uma boa grana aqui nessa Hunt Veio Nesse Scheme aqui galera Vai atacar bem aqui olha Ataca aqui Puxa o dali de baixo Entendeu? Puxa o dali de baixo Fica por aqui Então valor a 2 E quem é 150 Mais... 2 Vai acaba passando mal Acaba vindo a óbito Vai ter um velho teleporte grátis para o templo Que eu não desejo isso para ninguém Quero sempre melhor para a galera up E a galera Lembrando mais uma vez aí olha Checa... Hum... Não, não, não Lembrando só galera Quem não participou de uma sorteio dia 14 galera Dia 14 Esse mês 3 dias antes 3 dias antes do sorteio eu estou gravando esse vídeo E quem não participou galera Vá lá Vou deixar o link aqui na descrição Do meu canal de live Cola lá para a gente poder trocar uma ideia Para vocês poderem me dar ideia de vídeo E... Nascer outro Ghastly Dragon Não sei porque na minhas costas E... E é isso A gente trocar uma ideia lá Vocês pediram a música lá Eu não estou fazendo live aqui no YouTube Pelo fato de Muitas das minhas lives que eu fiz aqui Tudo deu copyright Não sei o porquê Mas deu copyright Mas estou evitando de fazer Estou fazendo lá na Twitch lá O link está aí Vou deixar aí na descrição Como que é minha Twitch E... É isso Não tem mais delongas aí Curte o vídeo aí Estou chegando no finalzinho aí Olhem bem onde que eu estou com a paribomb Como que eu faço a rotação E como estou me comportando na hunt galera É isso Tamo junto Valeu Já se inscreve no canal aí Deixe seu like aí Daqui a pouco eu volto Fui! Tchau! 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 É isso galerinha Primeira volta completa agora Que eu vou deixar agora tudo em 4x Para rodar mais rápido E cortar alguns trechos E vou mostrar o resultado no canal por cima Tchau! Tchau! samo junto curte o vídeo ai Vamos lá. É galera, estou de volta, eu sei que eu falei que eu ia gravar até a Bolt acabar, só que sendo que eu sei me ver sempre quando lorando o bicho e tudo mais, e dessa rant de GhastDrag é bom de caçar, mas durante algum tempo você me enjoo de caçar o bicho, mas é isso galera, foi esse o Profit que eu fiz, 201k de Profit, já contando a Waste, vou mostrando a rant na live inteira aqui, em 1h07 eu matei 102 GhastDrag, então vocês veem aí, 2.000 bolts dá para matar uma boa quantidade de GhastDrag, dá para fazer o teste assim, rapidamente, e uma coisa que eu não disse no início do vídeo, trago o Rush Remover, que é o Rush Armor que cai da rant e dá uma boa graninha se vem o item bem bom, é isso, quer comprar um paconha aí com segurança, garantia, um bom preço, um excelente preço galera, incrível para todos aí, primeiro link na descrição, sete anos no mercado, os caras são show de bola, que ponte já está super bem o cara lá, e é isso, é, antes de tudo galerinha, lembro mais uma vez aí, olha, segundo link da descrição aí também vai ser o link da minha live, depois desse vídeo aqui, depois das 5 horas da tarde, corre lá na Twitch lá, que eu estou lá fazendo live lá, corre lá para trocar uma ideia, que a gente ria um pouquinho com a galera do TS, que nem se ria ou não no YouTube, como eu sempre estava dizendo, como eu disse no início do vídeo também, não estou fazendo live no YouTube, pelo fato de copyright que o YouTube está me dando por causa das lives, então, se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like aqui embaixo, deixe seu comentário, é isso galera, valeu, falou e fui! E aí